E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Fui o único que não controlou a aldeia. Isso é mentira, você sumiu dois anos, sabe que agora que você tá panguando, por isso o Kiwi já vai chegar lembrando, você sumiu e agora tá voltando. Sabe a diferença, você não é vagabundo, mano, sabe que eu te transformo em produto, eu falo o membro toda semana e tô na plateia, em bolsinha todo mundo. Eu soube, cês é um min, rima, meu mano, filhinho de rim, na sua cabeça, rim, rim, então vai pra sua teia, eu fiz a rima, vai gritar pra mim. Calma que tem mais uma, sem sabe bem, mano que você deixou pra depois, eu sumi dois anos, e será dois mil e terceiro, óbvio em dois mil e vinte e dois. Mentira, sabe que meu mano é que você vacila, que lembrada da antiga, sabe agora que quase me empira Ele falou que eu vou gritar pra ele, amor, não exaço o verdadeiro Não grito pra você, sua prima, que grita pra mim, cruzo pra na cama e no banheiro Vou crescer lá fora, grita pra você na cama e no banheiro, mas na batalha, ela ficou quieta agora Você me pega e se é o escrazo, você é o escrazo, lembra da antiga, que mapa porra nenhum me fala, na toda vida tu solta Parecia agora que a gente mudou o papel, na verdade mano você sabe quem é que você tá jogando Na verdade eu vim pra nascer mais cruel, você acha que você é bom, você não é Mano na moral, você sabe que é ladainha, não vem pela folhinha, eu vim pra se metir Você vem pra folhinha porque você é encherinha Eu não sou encherinha, você tá ligado que eu passo o meu frito Hoje não sei lá, mas eu vou mandar uma estrelinha, eu vou mandar esse MC Sabe mano, que eu sou letal, isso aqui é legal, nem sabia que era regional, pro canto é sempre uma batalha, isso é normal Mas você é antigo, a moral meu mano, você sabe que é navassauro, não sou mais dela que vai passar Eu sou o meteoro, que veio destruir o dinossauro, oh, sabe que essa aqui é a parada, mano Você sabe que ser nem eficiente, hoje você fez um desejo, se fudeu, o King percebeu que você não é sela cadente Vamos família, palmas Música 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 Sua intenção é ruim, mas não vai me afetar, tô em cima, eu tô aqui, um, dois pra matar Eu tenho um like, eu tenho tudo que eu preciso, a minha rima vai acabar com o seu juízo A intenção é ruim, porque você rabelou, seu maior argumento é dizer que o Kant passou Quem passou foi o Prado, não foi outro, e quem falar do que passou, sem passar, vai passar sufoco Vai passar sufoco, você não foi inteligente, sem meu passado eu não sou nada no presente Essa aqui é a parada, você perdeu sua paz, e passou pra frente, o outro passou pra trás Sem então passar, não querer nada no presente, você podia ser o futuro se não tivesse o Prado na frente Você fala que você quer, porque o seu futuro é pra trás, porque você falta de ré O Prado na caminhada, isso não me irrita, não mudou o meu destino, só deixou bem mais bonita Então fuma a ponta, não mudou o meu destino, adicionou cabeça em conta Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio, nem tudo que reluz é ouro Pra você é bonito, pra mim é feio, tá entendendo? Vou falar que eu já decolo O que você achar bonito é feio, na onde eu colo O que reluz, o que reluz, você vai ficar no zon Espera a dele, minha pele, na cor do sol Aí você vai ver o que reluz, aí você vai ver a junção de sua vontade do Jesus É da hora, você tem essa rima de amor, mas batalha de sangue é pra quem avassala a dor Você vai virar com o zon, eu vim pra tocar o terror Confia no giração, minha rima é o trapor A tua rima é o bravo, eu tô pegando uma grama Eu vou te bater em todos os dias da semana Isso é bang bang, é batalha de sangue Uns bebe o sangue, outros derrama Então derrame vai ser o seu, que aí você vai ver quem foi que pereceu Tá entendendo que agora eu tô na trilha Derramei seu sangue, te fiz um copo pra minha família Você falou que tem respira, tá em ótimo lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque vence a jova, quando chega na linha de chegada, chegou em lugar nenhum Vou falar como que é, se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você pense Vem cá já tá correndo, respirar A leve se cansa, a taxa lugar vence Só que eu perdi pra sempre, retirando por isso, meu mano que rima Eu já vou mandando você, tá ligado, que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando, um cante tem um trem pulmão Aê, presta atenção, que eu sigo elaborando, meu mano já leio um salmo Eu tenho trem pulão, eu tô sempre em pau Demorou, você tem trem pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue, tá ligado, meu parceiro E quando você rima, você mente Vem cá, eu tava assim não Você tem dois pulmão e aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não mente Pode ter certeza, meu mano, que se regressa Se tem três coração, é um bom café Mas nem tomando café, você se expressa Ei, a leve se cansa, eu faço Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Você pode ter na sua casa, com mim, eu tomo uma xícara de chá Aça não, tá ligado que eu rima de instrumental E não vai ter como que eu vou te batendo E você tá vendo que o plano tá vazando seu carnal Até porque rima no bolso e rima mal Com certeza você tem caça no instrumental Pra ter que me amorte com uma coisa, meu Hoje eu expresso da meia-loite, é pro teu funeral É pro meu funeral, é por isso que eu faço meu organizado Você tá ligado, que eu faço esse rap bem bolado Expresso da meia-loite, eu tô amizando Então no meu enterro, hoje vai ter um show lotado Vai ter um show lotado, lotadão E vai ter um canto deitado, amassado E o prazo em cima do caixão E o prazo em cima do caixão E o pedido de mão Boca de réquindão E você é uma megrosão Não testa o meu ser, irmão Pela boca, gordão Porque essa guia você mandou no F, é ditaderno Se você subi, cima do meu caixão Ai, minha porra, tem que ir pro inferno Vai ter amassado, tô improvisado Falando, acordado, a gente foi um peito Tá na real, tu tá aí pro mundo Não é mais prato, garoto Enzo Bom, meu Deus, se fudeu Vai pra fala, vai pra fala Igual a bola, igual a bola É só de um ala, só de um ala Meu mano, sabe que agora eu sou sacai Falou um monte de bagulho, mas já vi que do neve cai Ô, cê quer falar do cara de meu mano Só que você sabe que você é muito safado Improvisado, você gala do cara Não, você é a megrosão Você sabe, irmão, que você vai ser amassado Então espera, meu mano Sabe agora que cê vai ficar pegado Só bailando o gante Porque eu sei do Pix pro jurado Aí, mano, saiu do pedaço, mano Você vai pro que eu ri, mano Eu não tô entendendo o que é essa pita Agora que ele tá falando Aí, mano, eu vou falar um bagulho pra você, seu cuzão Pode decidir, pôr e fazer um testinho Não vai fazer você ser uma copião Então, mano, sei lá o que é o papelão Você falou um rapá de bagulho Só que eu entendi qual que é a pita Esse cara aqui é quem turo Ficou falando merda do Krauk Sem maldade, agora não diz a lima Quando eu falo a coroche Aí, que só bando é a mesma rima É isso que cê tinha pra fazer? Aí, a porta é ali Vou apresentar lá pra você Sabe, meu mano, tá rimando cheio de medo Fraco pra caralho Mas fica tranquilo Vai voltar pra casa mais cedo Lógico, tem papo Tem uma carafeia na minha frente Pelo amor Sem maldade, mano Você é muito carafeia Só que nem é rimador A porta tá ali Realmente seu cuzão Vou te apresentar outra porta A porta que tem pra sete palmas no chão Essa mesa foi esse, caralho Tá ligado que eu sou da favela? Eu já conheço, eu já passei fome Falou no inferno, eu já vi lá dela Mas fica tranquilo, meu mano Você sabe que eu sou cruel Eu nasci no inferno Mas pros meus filhos eu vou dar o céu Mara legal O problema é a família seu É uma coisa que ninguém te perguntou O problema é muito menos meu O seu filho tudo vai ter o seu Agora tudo tá incoerente Você morou no inferno Mas hoje trocou Com a pega bem na sua frente Esse moleque é que eu bosta do caralho Pra ver que esse moleque é um bosta Falei de família e ele ficou bolado Eu já vi que ele não gosta Mas fica tranquilo, meu mano Vai ver no remate se tua Você não tá ligando mesmo, não As duas não importam se a dor for sua Realmente a minha família importa pra mim Sua família importa pra você Mas eu corre pra sua família E pela minha família eu vou correr Só que agora, meu mano Eu já falo no improvisado Se a mãe dele soubesse Ele é rimazinho da família Ele era desertado É isso Vamos, uma palma sobre minha palma 3, 2, 1 Esse é o momento que eu me consagro E por isso que eu faço bonito Sua revidente, o medo eu flagro Mas agora eu agito no apito Não importa o magro Tá ligado que eu ativo e o nitro Porque se tá ruim é um magro Só que se a batalha tá fácil eu migro pra um lugar Incrível Onde tem uma rima incrível Já você sempre vem com essa que é fraca ou ruim ou que é imprescindível Só que dessa vez não Porque tá com o MC que não tem medo de acusação E eu garanto que hoje o maguinho tá preparado pra derrubar o magrão Não tá na um quarto verso e nem um barulho Cê falou que tava migrando Mano, essa hora Vai migrar pra Guarulhos De volta com a sua derrota Porque você é um poroto Chega agora e já me posta Não achando que é tudo isso Eu te amasso na alfabeta e seu jota Que nós tira agora Só de chacota Chega a visão que você é só valente Só um moleque Nós não tem o cara Mas sou rei com essa fita Nós manda no rap Sem querer tomo do ar Sem querer também pagar Porque não tem essa de monarquia Nós também tamo aí Eu sou plebe fechado Tô todo dia aí com meus cria E a rima é um dia de barulho Foda-se, cê é condão Eu não quero só barulho Porque vaia também é barulho, meu irmão Sabe por dia que você vai pro chão Quero que pensem na situação Gosto que rima é isso Que silêncio Isso que causa reflexão Calma reflexão Mas não causa emoção Se você não quer arrancar grito deles Você sabe que você não entende a intenção Qual que é o jogo com a situação Meu parceiro, por isso que é frustrado Quando você não fica apalado Por ser maiado Eu sou emocionado Você é emocionado Não, você é emocionado E por esse motivo eu bato em você E cada verso que faço Isso é pesado Nego, eu não arranco o rito Mano, eu só arranco o plano Mas uma boa de verdade não arranca O rito tem que ser espontâneo É espontâneo, vai ser por isso Que eu tenho que criar uma rima Sempre que eu chego tranquilo Eu sei que não é certo Mas mano, não sai de prima Tudo que não consegue Gosta por ser evolução que é constante É pai, mas daí você arranca a pele Eu arranco o sangue Cê arranca sangue Mas aqui cê não reparou Que pra mim cê me inovou Vi até que se aventurou Vamos aí tá fazendo isso por grito Que engraçado, o mago mudou Antes ele vinha até na ideia E pra arrancar grito Ele me tomeu o flow Ação, repita em seu flow Então vou trocar, manda outra agora Porque sem maldade Cê se floreceu Móquilo de boroca Mas já segue pro final Quando eu só tentei fazer um bagulho que é novo Não leva mal, hein, Jota Esse flow não é seu Cê acha que é dono do flow todo?